Meu Deus Calma a boca agora que eu tô gravando Calma a boca você que não manda a boca toa Eu caralho, porra É, bora ver aí né Ficamos uma hora sem fazer merda nenhuma no GTA Podia ter gravado o Rainbow Six e agora possivelmente Já terei já É... Holdback nessa merda, sempre assim Ah, para de chorar Se vier Holdback eu vou sair, vou logo avisando Vou ficar jogando esse lixo de Holdback não, vou trabalhar que é melhor Para de chorar, lixo Echo Bust Eu defendo hoje em dia, é verdade Eu acho que defende, chupeta do caralho Eita que Parei de recortar Caramba, reforçada Ah, mas quem me recortou isso aqui, mano Oxe, negro também é meio burro pra caralho Os inimigos localizaram a barba Preparar para ação hostil Eu joguei sem querer Que doideira, amigo Nossa, que nervoso Olha o Rambo já Olha o Rambo é Ah, legal o Rambo Tomou aí o Rambo Não sei não, meu Que isso? Ah, que mentira esse cara, velho Que mentira esse cara, velho Ah, tá bom Parabéns, cara Na escola da mentira você formou um ano de idade Vamos ver esse hero, hein Caraca, moleque Nossa, mano Esses caras são só Esses caras É, só tiro na cabeça, filha Tem algum drone aqui dentro, caralho Tem, tem sim que eu tô ouvindo, cara É, tem sim Que eu tô ouvindo Galera Ainda resta a gente aliado de... Precisava matar um cara e morrer, hein Olha como eu sou top Tem os LED na porta também, hein Se ele não passou, hein, Vini É, tá entrando, tá entrando, entrando Obrigado, galera Tamo junto Se inscreva lá no meu canal, moleque Tá com muito Ô, Júlia, não corta isso aí não, hein, Júlia Ô, Júlia Júlia, não corta aí não, hein, Júlia Deixa isso aí, bota replay e slow motion Varou os dois, velho Caramba Ô, Júlia, bota replay e slow motion, por favor Foi muito lindo aí Bota best replay na tela, assim, ó Bem top Ah, essa aqui eu vou de Glass, né, moleque Ah, nem vou de Obrigado, galera Jogo muito, eu sei Essa eu vou de Glass, né, moleque Ó, galera Fala que eu jogo bem aí, porra Pra agregar valor ao meu vídeo Hein? Ô, Iago de Caxias Na edição você corta Se corta tudo E fica se vanglorando, tá? É, verdade Júlia, corta tudo, hein, Júlia Ô, Júlia, não corta não Bota replay e slow motion Várias vezes Amanhã o Marcelo de Belfort Rojo Não vai trabalhar amanhã, não Marcelo de Belfort Rojo Cara, o que que é aí, mano O Rio é sempre muito produtivo Nas conversas Na live, né Sempre agregando Então os meus editores, cara Marcelo de Belfort Rojo Iago de Caxias O cara ainda quer dar o nome Pro seu editor, né Porra, cara chato, velho Cláudio de Madureira É isso aí Filipe Pô, mas só tem Caraca O cara cuida de todos Você tem um editorial aí Porque, porra, O meu drone achou uma bom Editorial Ele tem um editorial Porque tem um bom de editor É, muito bom, cara Parabéns, minha Criativa Obrigado, cara Gostou da minha piada? Júlia, você pode cortar, tá? Porque foi bem bosta Muito creatina, cara Muitos músculos Muito creatina Nossa Tipo, aí o cara zoa eu, mano O cara me zoou ainda Pronto 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 Você não vai falar, Júlia Pode cortar É bem aqui em frente, hein, galera Cuidado, hein É bem aqui em frente, hein Cuidado, hein É bem aqui em frente O Ryo tem que ir lá pro outro lado lá Não entendi, não Tudo bem Ah, o Ryo é o Ryo, feio Joga muito E ele tá com o D-Fuse, né É que o Ryo é top, mano O Rambo já entrou aqui? Não Mano, tem capo, galera Cuidado com o capo, calma Hã? Eu tô... Tem capo, é nada Caralho, vocês estão entrando por onde, véi? Eu tô entrando aqui por cima Mas eu não vou entrar por cima, não, véi Eu ia entrar por cima, mas... Eu ia entrar por cima, mas... Eu ia entrar por aqui, não Eu não sei se posso entrar por aqui, não É, posso subir aqui Viu, o Ryo, tinha um cara aí Tô querer ficar em cima, em algum lugar Deixa eu abrir, deixa eu abrir Vem cá Vem cá Não, Tomiro, é nóis Tamo junto Ah, lá do outro lado tem um Você derrubou o desativador, hein Eu tô, tô aqui Eu tô do outro lado Aqui, aqui eu posso subir Vai Achei, 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 achei Aqui, ó Ah, moleque Vamos embora Tomiro, caralho Como assim você sai, mano? Quer me fuder, cara? Ó, o cara vai... Sai no meio da parada mano, o cara vai discutir pra não me defender, pelo amor de Deus mano. Nossa, agora eu fui muito pro play agora hein. Poxa, eu te matei o cara, tu roubou minha kill pra caramba. Almeito que eu, hein. Depois olha lá pra aprender como é que faz, cara. Galera, sai dai Hiro, tô feitando na tua cara, viu? Pô Hiro, você tá vendo da esquerda ou da direita? Tô vendo se ela ser feita. Parei Hiro. Não, acho que foi o cara que roubou. É um agente das forças inimigas. O inimigo sobrevivente tá atrás. Ah, não, é lá dentro, tá lá dentro, tá aí na bomba, tá na bomba B. Isso, na bomba, na bomba. Peraí, peraí, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Cuidado, tá no chão Didi, no chão, no chão Didi. Ai caralho, no chão Didi. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu vi, eu vi, eu vi. Ah, mano, como assim, velho? Não faz sentido isso, velho. Isso é burro, cara. É sim. Para, Didizão, brilha, moleque. Ali. Boa, Didão. Boa Hiro, essa é boa. Essa tática é boa, mano. Ah, velho, vai se ferrar, mano. Ali Didi, é esquerda, esquerda, esquerda. Onde? Um agente aliado bastante. Caramba, e o cara, velho? Porra, a cabecinha dele ali, mano. Ele tá dentro, mano. Segura aí, segura aí, Hiro. Segura aí, segura aí. Ah, ele tá muito forte melhor do que o meu. Olha lá. Aí entrou, entrou. Não, relaxa, relaxa. Só fica aí. Aí entrou. Já era, velho, já era. Dá uma escudada. Não, já era, velho, já era. Não vai ganhar, não vai ficar, não vai matar, não. Relaxa. Mas dá uma escudada nele que ele morre, pô. Não, relaxa, mano. A gente vai ganhar, velho. Fica aí, fica aí. Não tem como. Olha isso, montanha. Muita apelação, velho. Boa Hiro! Nossa, deixa eu matar Hiro. Bomba desativada. Missão bem-sucedida. Que idiota, velho. Ô, Julius, daí você não pode cortar, já. Não precisa pôr não, hein. O Hiro tentou matar da faquinha. Não, não pode não, mano. Você tentou matar a Hiro? É, eu vi ele dando uma facada. Não, foi o cara, eu acho que deu uma facada. Acho que ele foi abusado, hein. Acho que ele tentou dar uma facada no cara, hein. Hiro, você foi abusado, Hiro? Essa cachorra. Essa cachorra. Foi sim, viu? Foi sim. Eu vi a Frost, eu sei que ela tava de 12, ela tava bem com a metralhadora, mano. O Rambo tá reclamando toda a participação. Não, valeu Hiro, você tá participando bastante do gameplay, cara. É, você tá muito... Hiro, cala a boca, você tá falando muito, cara. Obrigado pela sua presença, Hiro. Ô, Didi, mas você não viu o cara mesmo? Eu vi a cabecinha dele no meio da poltrona, cara. Eu não vi, eu não vi. Não, cara, eu não vi. Eu devia ter... Eu devia ter dronado de novo. Não sei o que é, não sei o que é. Eu ainda falei pra você na esquerda, o cara mexe na cabecinha. É, mas a esquerda... Você não sentiu a cabecinha? Aqui, não sentiu... Ei, meu Deus. De novo aqui, mano? Ô, Hiro, vai lá em cima lá, fecha lá em cima lá. Barente protegida! Hiro, bambu. Valeu Hiro. Já tá na frente, ou biquinho? Ou não? Tá muito difícil aí. Tá na frente, cara. Pô, cara, essa educação da porra, mano. Sai da frente. Ai, que educação caramba. Vai, joga o colete aí, ô Hulk. Cadê? 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 Joga o colete, carai. Pra xzinha, pra xzinha. Quer colete, você? Vendor que da próxima gente. É, o cara faz tutorial de jogo e não sabe jogar, é foda, mano. Eu pego mal, velho. Cadê o dronado? Cadê o dronado? Cadê o dronado? Cadê o dronado? Rebundo carregadores! Pega o colete, vende o ronado, pego colete. Ó, quem tem negócio pra reforçar aqui? Pô, onde que ele tá reforçando, mano? Nossa, esse rambo é muito duro, mano. Eu não reforçei em lugar nenhum, por exemplo. Ó, tem alguém sem colete. Nossa, eu vou denunciar esse cara só porque eu sou... Vida louca. Dá licença? Tem alguém sem colete. Não, sou o Will. Eu vou dronar em ti mesmo, olha aí. Pra que se incomodar se os robôs... Se entrar pela porta da frente me avisa, eu tô aqui de 12. Eu não vou avisar nada não. Pô, mas o cara botou ali aquele negócio ali, não é muito legal aquilo dele não, cara. Ó lá, tão ali fora já, ó. Pô, que bosta, não tem câmera ali. Pera aí, eu de desespera, mano. Eu tô de 12 aqui, velho. Ó, vamos abrir. Ah, tudo bem, quero matar tudo bom. Não, quero abrir o drone, puta puta. Pera aí, pera aí, pera aí. Você tá no... Nossa, derrubei. Matei. Corre, Didi, corre, Didi. Corre, corre, corre. Pum, essa merda. Derrubei até te matar, só porque eu... Mata, 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 mata. Mata. Você me matou, mano. Você me matou gente. Você me trouxe uma inimiga controlada. Sai agora mesmo. Sai agora mesmo. Ah, mano. Porra, vem essa merda na cabeça, velho. Ué, como assim? Me vira e tomou de onde? Lá do outro lado. Tem leque? Quando o Bini me mata, velho. Você tava no chão, cara. Você tava me atrapalhando, velho. Ah, eu tava te atrapalhando. Vem que? Nossa. Mano, depois você vê na minha gameplay, cara. Você tava me atrapalhando. Isso, Bini. Eu vi. Tô me atrapalhando, cara. Porra, tô... Caralho. Minha frost que pegou cá, hein. Minha frost que pegou cá, hein. Minha frost que pegou cá, hein. Ah, a vitória é perfeita e muito fácil, cara. Ah, velho. Muito fácil, muito fácil. Não vou nem postar isso. Se puder. Não, vou postar porque eu limitei, cara. Eu jogo muito jogo. Eu jogo muito também, mano. Meu Deus do céu. Aprendam aí, cara. Vão olhando meus tutoriais de velho. Vinícius, Vinícius. Tchau, tchau, tchau.